Música A filha tá precisando de Jesus A filha tá precisando dessa noite A filha tá precisando de Jesus Manda Deus, manda que eu vou Eu, eu, eu vou pegar O Evangelho em todas as nações Vou, vou, pra anunciar O Evangelho em meus corações Alô, alô, alô Ovo do mundo inteiro, um grito de horror Missionários saiam e pegam o valor Diga que Jesus me derra o teu pecador Só Ele é o único Senhor Eu, eu, eu vou pegar O Evangelho em todas as nações Vou, vou, pra anunciar O Evangelho em meus corações Eu, 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 eu Eu, 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 eu Jesus é perto do que o pecador Só Ele é o único Senhor Eu, eu, eu vou pregar O Evangelho em todas as nações Eu, eu vou anunciar O Evangelho em todas as nações Eu, eu, eu vou pregar O Evangelho em todas as nações Eu, eu vou anunciar O Evangelho em todas as nações Eu, eu, eu vou pregar O Evangelho em todas as nações Eu, eu vou anunciar O Evangelho em todas as nações Eu, eu, eu vou pregar O Evangelho em todas as nações Eu, eu, eu vou pregar Eu, eu, eu vou pregar O Evangelho em todas as nações Canal O Adorador Edificando vidas